Música Tudo bom? Tudo bem! Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim! Vou querer uma então, por favor! A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com tele-entrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Reformar é preciso. Projete sua casa e seus móveis do jeito que você sempre sonhou. É com a equipe KID Marcenaria Móveis Planejados. Orçamentos pelo telefone e WhatsApp 997229637. Atendendo TAPES e toda a região, reformando seu lar do Cilar. Muito boa noite a todos. A partir de agora, no programa Lagoa Mais, eu, jornalista Voltaire Santos, vou contar para vocês como foi o lançamento da linha Outono Inverno das Lojas Única, aqui do centro de TAPES. Entender como a Lojas Única está há mais de 50 anos conquistando o mercado de TAPES e região e por que o sucesso da Única aqui na nossa cidade de TAPES. Nós também vamos conversar com o Japur Daniel e saber todos os detalhes da segunda edição da TAPES Run, que ocorre neste domingo a partir das 9 horas da manhã, com mais de 250 atletas inscritos em mais um sucesso que será essa corrida de rua. Convido a todos a curtirem, a partir de agora, o nosso programa Lagoa Mais, com os destaques de TAPES e região. O que explica o sucesso das Lojas Únicas? Será sua atuação no mercado por mais de 50 anos em TAPES e região? Será o atendimento do Grazi, da Mayara e das meninas que transformam clientes em verdadeiros amigos? Será as facilidades e as boas condições de pagamento? Ou será o simples fato de todos se sentirem únicos dentro da loja? Na verdade, a gente sabe. É tudo isso. E todo tapense, quando entra na Loja Única, sente como se estivesse em casa. Mas, ou melhor, na casa da mãe, que é o melhor lugar do mundo. Mas não para por aí, Voltaire. O que explica esse sucesso das Lojas Única, também está na coleção Outono Inverno da loja. No meu caso, para as mulheres, está um verdadeiro arraso. São calças, blusas e sapatos. Nossa, eu tenho vontade de comprar tudo. Já para os homens Larissa e os meninos, a coleção Outono Inverno também está imperdível. São camisas para trabalhar e sair, tem coletes estilosos, blusas que se enquadram com o corpo, calças confortáveis e uma linha de tênis e sapatos com preço totalmente justo. E para quem é mais despojado, obviamente, tem camisetas e bonés naquele estilo que somente a Única sabe ser. Tudo isso bem no centro de TAPS. Tênis de corrida. Lembrando que quem for correr, compre um tênis bom. É um baita investimento. Cuide de seus pés. Calçãozinho e camisa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ficou a camisa do TAPS RUN. Muito boa noite a todos. Você já está curtindo, compartilhando e comentando o nosso programa Lagoa Mais, sempre aqui nas noites de quinta-feira. Hoje, mais uma vez, eu tenho a felicidade em receber o professor de Educação Física e empresário Japur Daniel, porque neste domingo, a partir das nove horas da noite, vai ter mais uma corrida de rua, mais uma edição da TAPS RUN, que vem conquistando, motivando e apaixonando atletas, bem como toda a cidade de TAPS e região centro-sul aqui do estado. Esse evento começa já a partir de sábado, às quatro horas da tarde, toda uma movimentação para uma corrida que vai atingir as crianças. E aí sim, no domingo, a partir das nove horas da manhã, tem a largada. Japur, estes eventos que a gente tem visto e participado, também é ao teu lado, aqui em TAPS, tem transformado a cidade. A gente percebe todo final de tarde as pessoas correndo, pedalando, praticando caminhada. A cidade está cuidando mais da saúde e mudou realmente a energia aqui da cidade um ano após você colocar estes eventos em prática aqui na cidade de TAPS. Para este evento agora, quais são as novidades? Nos contam um pouco mais como vai ser o trajeto do evento de domingo, desta TAPS RUN de domingo aqui em TAPS. Bom, vou começar por sábado, sábado à tarde, a partir das quatro horas, tem a corrida Kids, que é para as crianças de quatro a treze anos, vai ser distribuído por idade também, a partir das quatro horas na Praça Central. A inscrição gratuita para as crianças, medalha de participação para todos. E aí já entrega de kit para os adultos que vão ocorrer no domingo de manhã. Domingo de manhã, a partir das sete horas da manhã, a gente inicia e abre o evento com a entrega de kits, até as quinze para as nove. Quinze para as nove, encerra a entrega de kit, a gente já se prepara para a largada, que será às nove horas. Nove horas da manhã. Nove horas da manhã. Tu tem percebido que mudou o panorama aqui na cidade, a energia aumentou em muito o número de atletas, pessoas que estão cuidando da saúde, que estão caminhando, pedalando, que estão correndo aqui na cidade depois dos teus eventos? Com certeza, está fazendo um ano agora em maio, né? Essa corrida até meio de aniversário, que foi dia 6 de maio do ano passado que a gente fez. A primeira, TAPS RUN, agora a gente está indo para a segunda. E há um crescimento muito grande de adeptos à caminhada, ao ciclismo, né? Isso aí a gente percebe na rua. Tu sai de carro, vai fazer um treino ali, tu encontra muita gente. Então, eu nem imaginava que uma pessoa poderia um dia fazer, estar ali praticando, né? E eu não sei se é única ou exclusivamente, eu acho que não. Mas eu acho que a função dos eventos ajudou bastante, até incentivar o pessoal a praticar tanto a caminhada quanto o ciclismo e outros esportes. Para o pessoal que ainda não fez sua inscrição, está acompanhando agora a reportagem aqui em TAPS, também na região, as inscrições podem ser feitas diretamente na academia Japur Sport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, ou também no site, você pode pesquisar ali no Facebook, coloca ali Japur Daniel, que o Japur vem colocando o link todos os dias ali para você poder fazer essa inscrição. Dessa vez, tu está colocando um limite X de atletas para conseguir entregar essa prova com maestria. E também tem novidades, dessa vez o atleta, o corredor vai passar pelo balneário aqui em TAPS, nessa corrida de domingo. Falando um pouco do percurso, a gente vai mudar, a gente vai para o lado do balneário dessa vez, vai dobrar na Getúlio ali, vai em direção ao balneário. O 3 quilômetros vai entrar no campo do balneário, o nacional lá, e o 5 e o 10 continuam até os campings. E aí no retorno de ambas as distâncias, eles retornam pela Alberto Cardoso Filho, que é a rua das lombas ali, saindo na padaria Navegantes e aí retornando para o centro. Já tens mais ou menos uma estimativa de quantos corredores e de todas as partes do estado que estarão aqui nesse domingo? Sim, a gente está com já 220 corredores, a gente limitou para 250, porque a gente mudou o material do kit, a gente melhorou um pouco no kit de prova, que é uma camiseta de poliamida, então esse material vem de São Paulo, para nós está chegando entre hoje e amanhã. Já está no site ali, é uma camiseta azul com o logo do evento. 1, 2, 3, 2, 1,2 e... Já por Daniel, atração aqui do programa Lagoa Mais e agora a gente fica com um clipe das corridas, Um clipe também que a gente fez imagens de drone, daquele desafio mountain bike, que teve aqui em Tapes. E também um clipe lá das corridas de sentinela. Vamos colocar e mostrar para vocês a energia que desperta eventos como esse do Japur Daniel. E fique ligado, final de semana de muita saúde, muitas provas. Domingo, a partir das 9 horas da manhã, tem a Tapes Run. Saída aqui do centro de Tapes, diretamente do coração da cidade de Tapes, que é na Praça Rui Barbosa. Todos, uma boa noite. Atenção, galera! E aqui, urra! Vamos! Tapes Marinho! Começou! Tapes Marinho! Tapes Marinho! Legenda Adriana Zanotto